Bom, aqui eu já estou com todo o motor lavado e nós vamos começar a montagem dele de novo. Ficou bem, bem limpinho, bem bom. Aqui eu quero mostrar uma coisa bem legal. Tem esse, eles chamam de junta papelão, olha que legal. Aqui eu podia ter ido numa casa que conserta esses motores e comprado a junta certinho. Mas como a ideia aqui é fazer, então existe essa junta papelão. A gente faz o molde, recorta e faz a junta de novo. Aqui eu tenho que fazer três juntas. Aqui de baixo eu vou aproveitar mesmo. Eu tenho que fazer a de baixo do cabeçote e a de cima do cabeçote. Então vou mostrar como é que faz. Outra coisa legal, a correia aqui, a correia velha, olha como é que estava. Toda. Estava no fim da vida já. E aqui a correia nova. E ela tem a medida, a medida dela é A31. A31. Aqui a velha. Aqui a velha. A A31 também. Então nós vamos fazer agora uma junta aqui, olha. Vamos ver como é que faz a junta. Então vamos lá fazer a junta. Bora fazer a junta. Colocá-la aqui no cantinho. Para desperdiçar o mínimo possível do material aqui. Aqui no caso para fazer uma junta para o compressor. Mas às vezes tem casos que o cara não... Não tem como ir atrás de comprar alguma junta. Dá para fazer com outras coisas também. Essa junta aqui é uma junta normal. Não é para alta temperatura. Mas existe também essa junta papelão aqui para alta temperatura. Vou fazer uma marquinha aqui dentro só para desencargo de consciência. Mas acho que eu vou fazer batidas aqui para depois. Aqui. 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 Vamos botar aqui. Centralizar. É fazer cortando ou batendo assim. Vamos ver cortando aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. e aqui tem casos que se faz juntas de alumínio também de chapa de alumínio para algumas aplicações tem gente que faz alguns motores de moto motores de carro são motores preparados que não tem junta no mercado o pessoal faz junta em casa pegar esse aqui agora para marcar os furinhos do parafuso aqui e vai junto já agora vou fazer só mais uma só só mais uma aqui fica embaixo mais outra em cima vamos repetir o processo e aí 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 a polícia aqui agora não é assim dá uma girada nisso e aí 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 Só não filmei a colocação do óleo Mas está lá dentro já Vou colocar ele na base Então aqui ficou virado Vamos desvirar O que vem pra cá? Bem fácil Fechou O que vem pra cá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele só tem esses dois parafusos. Aqui tem mais um. 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 Vou testar direto aqui. Vou testar direto aqui. Vou testar direto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.